Se você me encontrar pelas ruas, não precisa mudar de calçada, Pense logo que somos estranhos, entre nós não houve nada, não precisa baixar a cabeça, Pra não ver os meus olhos nos céus, passarei por você sem rancor, sem lembrar, Entre nós ouve adeus, nossos sonhos são tão diferentes, Que o remédio é mesmo deixar, que esse amor se desfaça contendo, Sem que seja preciso chorar entre nós, não há culpa nem falta, O destino assim escreveu, poderemos achar outros braços, Este amor que entre nós não viveu, poderemos achar outros braços, Este amor que entre nós não viveu.